Bem-vindos a mais um vídeo, um tempinho desaparecido, mas espero estar de volta. Hoje vamos ter um dia um pouco aleatório, vamos de manhã até aos Wild Boys treinar um bocadinho, fazer umas descidas. Hoje parece que temos casa cheia. À tarde vamos até a um dos spots do Nuno Pinto, eles ontem já lá estivemos, não deu para gravar vlog, temos a professora para irmos a gravar uns clipes, para ver se só te vamos dar ou não, logo se vê, por já já estamos no caminho do mar, de lá tem capa alta, vamos aproveitar o dia, hoje vai ser longo, bora, siga lá. Então já cá estamos e para variar, ninguém, sempre com tanta pressa, e afinal sou sempre primeiro a chegar, a guardar aqui pela Malpe, e agora vai para o Rio. Vamos ter aqui um equipamentozinho, para ter de se fazer alguma coisinha para lá. Este está acangalhado a todo, faltou de mares, vê se esse cabrão vem, sempre é a mesma merda, não vai aqui ir para o resto e vamos lá. Chega! Chega! Agora, eu nunca vi visualmente uma cona artificial, agora, aquilo tem lá uma cona, isso é certo. E aí eu nunca vi visualmente um, ela dá uma com mais mistura, dá uma com... Aí eu nunca vi... Vamos lá. Vamos lá. Oh, caralho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui estás. Caralho. Nem enchendo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oh, caralho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é que se passa aqui, Pedro? Não sei. Tinha que ser, não é? Nem era dia, caralho. E as mazelas, está aonde? Atalijaste? Está aí, mas com certeza. E os putos da Brandes, deram-me boia. E tu? O que é que estás a dizer? Eu? Vai o baico de nova, vou-te mamar. É, caralho! Estreia, estreia. Foda-se. Caralho! O que é que tu estás vendo, é? Ah, foda-se. Está arredado. Vai, vai. Foda-se. Ai, o caralho! Ai, foda-se. Ai, foda-se. Ai, foda-se. Ai, foda-se. Ai. Ai, foda-se. Ai, foda-se. Ai fer-se. velho mas vacas é assim que se abre uma jola vou atras Caralho, agora assustei-me. A parte do dia está feita, devemos ir almoçar. Falou sempre fazia anos. Agora é seguir o Pintas e ver aquela mata brava a saltar. Vamos ver se saltamos também ou não. Vixe! A parte do dia. Vamos lá. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá! Caralho! Era bem caralho! Caralho! Por que que eu caí? Oi! Boa! Mais outra vez! Eita! Isto é louco! Vê se os gajos estão a fotografar animais na selva! Olha só aí a fundo! Boa noite! Boa noite! Já está! Olha a patria do Rio! Boa! Está ele! É isto, malta! Mais um vídeo! Mais curtinho que o habitual! Também os lugares querem andar! Vocês percebem isso? Hoje finalmente consegui mandar aquele Step Up ou Dirt ou como queriam chamar! Bem grandinho! E agora é... Mandá-los... A cabeça já desbloqueou! E agora... Ajuda um bocado nos saldos de O'Neill! Por isso... Agora vai começar para a época! Mais a sério! Vai sair de O'Neill! 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 Portanto... Vem mais vídeos! Fiquem por aí! Tchau! Tchau!